A companhia de coleta de lixo da Capital abriu as inscrições para um concurso público. São quase 200 vagas para a CONCAP e a Daniela Secon conta ao vivo para a gente. Quem pode participar, Dani? Oi, Marta. Pois é, são 195 vagas disponíveis pela CONCAP aqui em Florianópolis para atuação aqui na Capital e a autarquia pede que, no mínimo, a pessoa tenha um ensino fundamental em andamento. Então, é um concurso bem amplo, várias pessoas podem estar participando. São vagas de motorista de caminhão, gari de coleta e também gari de limpeza pública. Os salários vão de R$ 1.696 até R$ 3.319 para jornadas de 30 e 40 horas semanais. Para motoristas, esse concurso exige o fundamental completo. Outras vagas podem ser o fundamental e o incompleto, mas para motorista tem que ter o fundamental completo. 5 anos de experiência profissional e também carteira nacional de habilitação na categoria D. Já para os cargos de gari de coleta e gari de limpeza pública, é necessário apenas o ensino fundamental em andamento. Ou seja, está cursando o ensino fundamental, já pode se inscrever. O processo seletivo também reserva vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros. E as inscrições vão até o dia 5 de setembro, às 4 horas da tarde, no site da organizadora do processo seletivo, que é a FEPES. O site vai estar aqui embaixo na sua tela. Você pode digitar aí no seu navegador e já acessar todas as informações. A inscrição é confirmada mediante um pagamento de R$ 100,00, um boleto, para confirmar essa inscrição. E vai incluir, durante o processo seletivo, toda a análise curricular para todos os cargos, prova prática e teste de aptidão física para os garis e também um caráter eliminatório. A aplicação das provas está prevista para o dia 12 e 13 de outubro desse ano. E o prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, caso, assim, a Prefeitura aqui de Florianópolis decidir. Uma oportunidade para você que está procurando entrar na carreira pública, no serviço público, e também trabalhar aqui na cidade de Santa Catarina. De Florianópolis, perdão. Eu volto com você, Mata.